We're down from my mind at ease Hora de menina dos olhos aqui no programa, eu estou com a Soninha e sempre que a gente tá com a Soninha É só notícia boa, né Soninha? É só notícia boa, né? Autoestima, amor próprio, autocuidado, não é? Autocuidado, vida ativa, energia, essas coisas que fazem a gente viver bem e feliz É sobre isso que a gente até tava falando nos bastidores, não é? Soninha, do quanto a postura que a gente assume diante da vida E o autocuidado que a gente tem fazem diferença, não é? Nos anos que a gente carrega, não é? Exatamente, nas esculturas do tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida Com certeza E a menina dos olhos está aqui, ó, pra nos auxiliar a enfrentar essa passagem de tempo com mais dignidade De dignidade e amor, né? Eu acho que amor define tudo, assim, quando a gente se cuida, a gente transmite um amor pra gente que reflete pra fora Sem dúvida, fica no olho, né? É, com certeza E a gente hoje, graças a Deus, tem tanto tratamento de ponta, né? Tem tratamento bem invasivo, não invasivo, semi-invasivo Então, a gente pode escolher, antigamente a gente não podia escolher, né? Sim, e a menina dos olhos tem todo esse leque de opções, não é? Eu tenho pra aquela cliente que tem pavor de agulha, tem pra cliente que ama agulha, sabe? Tem pra todo mundo E todos assim, ó, gente, com uma tecnologia de ponta, que esse é um cuidado que a Soninha tem com a clínica, de trazer sempre o que tem de melhor no mercado E as melhores marcas, não é a Soninha? Com certeza, com certeza Os melhores laboratórios E eu faço questão, né? Eu sempre digo pro meu cliente Pode pegar o teu produto Pode abrir teu lacre Pode me pedir as notas fiscais Sabe? Eu acho bem importante isso Claro Ter esse respeito do consumidor Quem conhece a Soninha, sabe que realmente é assim Gente, eu acho que é muito importante eu dizer pra vocês que eu conheço a Soninha, acho que já faz mais de 10 anos, não é a Soninha? Eu acho Acho que mais, né? Por aí E... porque eu acho que é importante a gente trazer essa referência, não é? Sim Porque tudo que eu falo aqui, as pessoas levam como uma dica séria, não é? E é isso que a gente procura manter sempre E falar em dica séria, gente, preparem O calendário Dia 11 de setembro A Menina dos Olhos tem uma notícia maravilhosa pra vocês E antes de saberem qual é a notícia Já se agendem, porque as vagas são limitadas, não é? As vagas são bem limitadas, Carmen Porque... Né? A gente tem que ter esse cuidado Porque nós temos duas profissionais habilitadas Sim Tá? Pelo conselho Então elas têm que ser habilitadas pra poder fazer esses tratamentos Claro A gente só tem duas Então as coitadas das meninas não conseguem se multiplicar Sem dúvida Então dia 11 de setembro a gente vai realmente abalar bem as estruturas aí Tá? Porque a Sinclair, produtora do Elancey, o queridinho dos bioestimuladores Que também produz os preenchedores da Perfecta, né? Que é os preenchedores que hoje a gente diz que é uma reticulagem maravilhosa E que eles não migram Ou seja, eu já aconteceu Eu coloquei preenchedor aqui E se tu vê, ele tá migrando Porque como eu tive uma gripe muito forte O que aconteceu? Desidratou minha pele Claro O organismo é muito inteligente Então eles buscam onde tem comidinha boa Claro É um autocuidado que o organismo tem Então ele tá roubando todo o meu ácido hialurônico maravilhoso aqui do bigode chinês O produto da Perfecta É um produto que ele é bifásico, né? Então ele não migra Tu coloca ali E a durabilidade é garantida pela Sinclair Por exemplo, eu tenho de um ano Tenho de dois anos Tenho de três anos Depende do que você vai colocar E da sua necessidade E aquele vai ficar ali E vai degradar no próprio lugar Sem vazar pra bochecha Sem sair do lábio e vazar pro queixo Que acontece muito disso Então assim, dia 11 de setembro É um evento em que o cliente só vai pagar a hora do profissional E os descartáveis A Sinclair está mandando os produtos pra gente fazer E isso não é um acontecimento, é um presente? É um acontecimento É um presente É um presente Então assim, imagina que um preenchimento aí De um hábio com um produto de ponta Como é o Perfecta Você vai pagar em torno de mil e quatrocentos reais Nem chega perto disso Tu vê Nem sonha nisso Porque assim É a hora pra fazer a hora É a hora, é agora Aguarde Quem não fez, aguarde Porque assim, ó Quem conhece a Sinclair Quem conhece o Perfecta Quem conhece o Lancet Sabe o produto que a gente está falando Menina dos olhos Ali na Bordini Em seguida A segunda unidade Na Professor Duplan E Quartil do dia 13 Tudo que tem de melhor Né? Dia de Santo Antônio As portas se abrem Em definitivo Lá na Duplan Trazendo aí muito A tecnologia É isso aí Obrigada por hoje, Saminha Semana que vem Quero mais E aí E aí